E aí a gente já tem todos os ratos é cara oxi mas para pesa de precisa de porcaria para pegar os ratos da sim sim exatamente a sua pergunta foi se a gente tinha todos os fatos não é porque ele tinha de empresário mas a gente vai precisar não sabe nos comunica dos ratos a gente tem um dois três três porcarias com o Gabriel tu tá com o dedo no cu é bicho puta que pariu velho caralho vai ter uma vassoura no teu porra comigo dentro aqui tudo é todos com rato todos com rato o bicho é o cadeirante aqui a idade juntou boa é na iiiiice vai Gabriel o que que faz Sim. Deixa a porta, senão os ratos vão fugir, mano. Só tem uma porta na killbox, se não me engano. Ah, tá atrás de mim, pô. Não, tem a porta na killbox e tem a porta do buraco. Tá atrás de mim, aqui. Tá embaixo, né? Estunei ela. Tá embaixo, né? Tá no andar do... Estou na killbox, estou na killbox. Vou pegar um rato, viu? Aham. Vou pegar um também. Peguei, peguei. Cadê a killbox, bicho? Não ficarem agitados, eles não podem ficar agitados. Ó, agora é com o Gabriel, viu? Já estou fora da killbox. Já peguei o rato, pra bosta. Um invasável, hein? Já peguei o rato. Ó, eu vou botar... Saiu todos os ratos aqui. Três ratos da killbox saiu. Mentira, velho. Pô, tem que parar isso aí, eu saio rapidinho, velho. Caralho, velho. Puta merda. Se agitou aqui, velho, o rato. Bem bom, eu falei pra não sair dessa porra. Só quando já tiver calmo, velho. A gente ia ganhar um jogo em cinco minutos, velho. Não tinha como. Eles... Quatro ratos fugiram, pô. Eu e não, velho. Três. Três. Um eu peguei, um eu peguei, pô. Boa. Não deixei essa porta aqui aperta. Fechou. Eu fechei. Fechei uma porta aperta aqui. Eu nem toquei a porta da porta, bicho. É moral, velho. Perdemos essa merda já, pô. Nenhum rato na killbox aqui. Nenhum? Nenhum. Fudeu então. Agora fudeu. Puta merda, velho. Todos fugiram. Não depende, velho. Não depende. Eu consegui fazer, pô. Pelo amor de Deus. Eu só tô esperado. Bota na killbox ou segura na mão? Segure. Tá. Márcio, vamos ver. Oxe. Como? Não tem nada. Ah, não, velho. Não acredito. Ô, Márcio, velho. Ô, viado. Não fica saindo do jogo, não. Porra. Ó, seis, sete. Faltar um rato só, pô. Vai, vai. Tem um rato aí em cima, velho. Tem um rato aí em cima, velho. Calma, que ela tá aqui, eu acho. Caralho, velho. Nossa. Vou queimar, viu? Vou queimar, vou queimar então. Ela tá voltando, tá voltando. Ela tá voltando aí. Vem pro baixo. Vem pro baixo. Pode pegar, pode pegar. Então, eu não vou queimar, não. Tem um rato. O rato tá onde eu tô, na fogueira, velho. Tem que levantar o Márcio. Não tem, não, porra. É o último rato, é o último. Caralho, velho. Burro, burro. Meu Deus, velho. Eu preciso da porcaria, eu não sei onde tá, viado. Tá na cozinha, eu falei muito tempo, viado. Aí, não acredito, não, que a gente vai perder, velho. Falta um rato só. Não vale. Ó, achei um aqui. Cadê? Cadê o rato? Aqui, aqui, aqui. O rato tá aqui no pé da escada. Só falta um, velho. Ali. Bota aí. Vai. Ah, tá com medo dessa... Venham, velho. Infravermelho, pô. Infravermelho, infravermelho. Infravermelho. Eu não vou queimar. Rápido, comam, velho. Comam. Pode queimar, velho. Queime, pode queimar. Queime, queime, queime. Vai. Pô. Fica, fica um sacrifício. Fica um sacrifício. Então, deixa eu botar o rato. Deixa eu botar o meu rato. O rato é sacrifício. Vai, você fica. Bota um sacrifício. Bota um sacrifício. Digitou, digitou. Digitou, Gabriel. Merda. Vai, vai. Corra, 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 corra. Corra. Fica na porta. Fica na porta. Fica na porta. Morri. Vai, ganha aí. Caralho, ela entrou, velho. Ganha aí. Me mata aí. Vai, 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 vai. Eu vi, não. Porque ela entrou, ela entrou. Então, me mata. Eu fui pra cima dela. Eu vi, eu vi. Morri, morri. Morri, morri, morri. Deu um cadeirante, velho. Morri, morri. Nem fudendo. É só botar o infravermelho. É só botar o infravermelho, velho. Sem infravermelho, velho. Sem infravermelho, velho. Boa. Veja aí. Um cadeirante. Pseguem. Temativa. Zero duas vezes, velho. Seguem. He-he. Não, duas vezes não. Porque a gente teria que fazer a outra. É. Ah, café com. Entendeu. Só esperar lançar a próxima fase. É. A-ah, c-a-ah... O que é isso? Não! Deus tá puto na minha. Tá honrando as costas do bicho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas por que não tirou uma foto e ficar vendo antes de dormir? É. Peraí. Deixa eu fazer isso. Ó a tropa aí, meu amigo. Ó a tropa. Tá no... Eu bato esses quatro que caiam aí. Os quatro que caiam aí. Tropa, hein? Tropa, hein? Tchau. Tchau.